Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer duas receitinhas no mesmo vídeo, então não perca e fica comigo até o final dele, tá? Porque hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada de maionese e para complementar um vinagrete, porque essas duas receitas vai muito bem com churrasquinho, gente. Então fique atento, pegue papel e caneta e anote aí os ingredientes, tá? Mas antes da gente ir lá para a cozinha, deixa meu like e compartilhe seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais. Faça sua inscrição, indique o nosso canal, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer, tá bom, gente? Então não esquece, like, curte e comenta. Agora sim, bora lá para a cozinha. Bom pessoal, para a gente fazer nossa salada de maionese, eu estou usando aqui quatro batatas bem grandes, tá? Porque eu vou receber bastante gente aqui na minha casa, então eu vou fazer uma quantia menor, maior. Se você tiver menos pessoas aí na sua casa, pode colocar metade da receita, tá? Então vou colocar aqui a batata no meu bol. Aqui eu tenho duas cenouras médias. Tudo já está cozido, tá, gente? Eu já dei uma cozinhada que é para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Eu tenho aqui vagem, essa combuquinha tem mais ou menos 200 gramas, tá? Aqui eu tenho uma maçã picada. E aqui eu tenho meio pimentão, amarelo e meio vermelho aqui no fundo, ó. E pronto. Agora a gente vai temperar essa salada. Aí pessoal, eu vou colocar também, que eu esqueci de falar para vocês, um pouco de cebolinha, tá? Mas aí é opcional. E vou colocar também cebolinha. Aí o tempero é a gosto aí de vocês, tá? Vamos reservar então agora o bol e vamos preparar o molho da salada. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite e vou colocar maionese. Bom pessoal, vamos misturar a maionese aqui. Eu vou estar colocando o restante desse vidro, tá? Porque a quantidade de maionese que eu vou fazer é uma quantidade grande. Ó pessoal, eu vou estar colocando também uma colher de creme de cebola, tá? Então a hora que vocês forem colocar o sal, toma cuidado para não salgar o seu molho, tá? Então agora é só misturar tudo, bem misturadinho e colocar nos legumes. Então aqui eu vou estar colocando uma pitadinha de sal. Vou colocar um pouco também de açafrão. Gente, é o Thor latino para os passarinhos, viu? Vou colocar um pouco de páprica defumada. Pronto pessoal, agora vamos colocar o nosso molho aqui e misturar tudo bem misturadinho, tá? Depois é só deixar umas duas horas na geladeira para poder servir. Quanto mais gelado, melhor, tá? Pronto pessoal, tá? Agora o próximo passo, gente, nosso sinagrete super simples, tá? Aqui eu estou usando quatro tomates pequenos, mais um pedaço de pimentão, também, olha, do amarelo e do vermelho. Tenho uma cebola pequena picada e tenho cebolinha. Vamos misturar todos os ingredientes. Depois que a gente colocou aqui, a gente vai completar com vinagre. Eu gosto sempre de fazer um dia antes, que é para curtir bastante. Então vamos colocar o vinagre aqui. Gente, o Thor tá super alvoroçado hoje porque ele saiu para passear com o Leandro e aí o Leandro soltou ele e vocês sabem, né, gente, que ele é só pronto. Ficou rolando lá no asfalto, na sujeira, veio e tomou banho. Agora o pai dele tá dando banho no Bob e ele tá alvoroçado porque ele quer ir lá. Então, gente, não reparem a lacção, vocês já conhecem o Thor Fogueteiro. Aqui vai dar mais ou menos uns 100ml de vinagre, tá? Mas aí vocês colocam mais ou menos, como vocês preferirem. E o tempero também é a gosto. Se vocês quiserem fazer um vinagrete igualzinho o meu, eu vou estar usando calabresa, pimentinha. Coloquei muito. Colocar um pouquinho mais, senão fica muito ardido. Menos, né? E sal, gente, tá? O sal vai ajudar a curtir o vinagrete. Agora a gente mexe pra ver se tá precisando de mais alguma coisa. Tampa bem tampadinho e deixa lá na geladeira curtindo pro próximo dia, tá? Que daí quando você for servir no seu churrasco, vai tá com um gosto mais acentuado, tá? E tá pronto o nosso vinagrete. E tá pronto o nosso vinagrete. E tá pronto o nosso vinagrete. E tá pronto o nosso vinagrete.